Música Boa noite para todos. Nesses 30 anos que eu estive aqui na escola, fazendo as contas, eu tive aproximadamente 3 mil alunos. Todo ano eu estava sem alunos. Eu tenho muitas lembranças, coisas que aconteceram na minha vida e que eu nunca vi, nunca pensei que fosse acontecer isso. E realmente são boas cargas desse mundo. Eles falam que praticamente na minha vida foi bom. Obrigado. Música 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 Música